Colocar um link no Stories do Facebook é possível e nesse vídeo eu vou te mostrar como. Antes de continuar, queria te pedir para dar o like no vídeo, para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal e ativa também as notificações para receber sempre as novidades do Tecnodroid. Para compartilhar um link no Stories do Facebook é bem tranquilo. Muitas pessoas tentam fazer isso no Instagram, mas não conseguem. É necessário ter uma quantidade de seguidores. Aqui no Facebook também não existe uma função nativa para compartilhar o link no Stories. Mas existe uma maneira de fazer e nesse vídeo eu vou te ensinar. Para a gente começar, primeiro você tem que pegar um link. Eu vou copiar um link aqui no meu canal no YouTube e depois vamos acessar o Facebook. Para publicar o link aqui no Facebook, nós vamos vir primeiramente aqui em publicar, no que você está pensando. Cole o link, coloca aqui somente para você, somente eu. Concluir, publica. Como eu disse antes, não é uma função nativa do Facebook, por isso que nós temos que fazer isso. Após isso, venha em compartilhar e aqui nessa opção compartilhar no seu Story. Foi compartilhado. Então é isso aí pessoal, deu certo, você pode ver. Quando a pessoa clicar nesse link, ela vai ser direcionada para o meu canal no YouTube, que eu coloquei o link. E o link que você colocar também da mesma maneira. Na descrição eu deixei o link do site do Tecnodroid para você estar sempre informado das novidades do mundo tecnológico. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui no vídeo.